Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a importância de se fazer uma chain quando você quer que o seu Axie se mantenha vivo, né? Quando você quer que o seu Axie sobreviva. Bom, eu já fiz um vídeo mostrando o que é chain, o que é combo, e eu queria que vocês voltassem na playlist, né? Se vocês quiserem, na playlist de Iniciante, a Pro, que é a playlist da qual esse vídeo também faz parte, que eu ensino tudo, basicamente tudo que eu sei sobre Axie pra vocês. E, antes de tudo, vamos pra mensagem do nosso patrocinador, e aí a gente começa o vídeo. Então, galera, primeiro de tudo, o que é uma chain? Você precisa jogar cartas da mesma classe em Axies diferentes, Por isso que eu tô com um time com três pássaros aqui, porque é mais fácil de eu dar esse exemplo pra vocês, ok? Então, vamos lá, gente, ó. Vamos supor, né, que a gente tá aí num PVP, e a única coisa que você precisa é de ter uma carta da mesma classe. Você não precisa que o Axie seja da mesma classe, né? Mas vamos supor que seu Frontline tá ali, ou então qualquer outro Axie lá de trás também, ele vai tomar um dano, e você quer subir um escudo, mas você quer aumentar ainda mais esse escudo que esse Axie vai ganhar. Primeiro, quando você joga uma carta, uma carta qualquer, aqui, por exemplo, você joga uma carta do pássaro sendo um pássaro, você já vai ganhar 10% de escudo a mais de bônus, ó. Você vai ficar aqui com 33, você pode dar uma olhada. Isso aqui não é o efeito que eu tô falando pra vocês, mas eu só tô orientando, mostrando o que vai acontecer. Ó, puramente por usar a carta da mesma classe do Axie que você tá, você vai fazer essa carta subir um escudinho a mais. Você pode ver ali que a cartinha de 30 de escudo, né, subiu 33 pra gente. Agora, olha que interessante. Quando você quer que esse Axie seu tanque mais um pouco, e você tem outra carta da mesma classe pra fazer uma Chain, né, o que é a Chain? Já falei naquele outro vídeo, vou repetir aqui pra vocês. Você precisa jogar uma carta da mesma classe em dois Axies diferentes, ok? Pode ser três cartas, pode ser quatro, mas tem que ter no mínimo uma carta da mesma classe em cada um desses Axies, ok? Senão isso não caracteriza uma Chain. E aí o que você vai fazer? Você vai jogar, vamos supor que a gente vai subir 30 de escudo ali atrás, e a gente quer também subir mais escudo aqui na frente. A gente vai atacar na frente, né? Vamos supor, meu pássaro aqui vai tomar dano agora. Aí eu vou jogar as cartinhas dele. Joguei as cartinhas dele, ele vai subir 33 de escudo se eu não fizer a Chain. Como eu quero que ele ganhe mais escudo, eu vou jogar ali atrás também. Aí você pode ver que todos esses dois Axies vão ganhar um bônus, além do 10% da classe, eles vão ganhar mais 10% da... Eu acho que é 10% mesmo, mas vai ganhar 10% da Chain. Vocês podem reparar isso aqui, ó. De 33 foi 35, então eu não sei qual é a porcentagem disso, mas vocês podem ver que aumentou, né? A carta que era 30, jogando ela sozinha, ela foi pra 33, e a carta que era 30, jogando ela em Chain, ela foi pra 35. Eu não sei qual é a porcentagem disso, será que é um 5% por aí então? Mas é um escudinho a mais. O que que isso aqui você... O que que você pode fazer, né, em algumas vezes pra conseguir esse efeito, né, conseguir sair vivo? Basicamente, muitas vezes você vai querer que a sua planta, por exemplo, né, principalmente se você tem duas plantas aí, ou se você tem um Zablesaur, alguma coisa desse tipo, que tem uma carta de réptil ou de planta lá atrás, de planta quer dizer, né, de planta lá atrás. Você vai jogar as suas cartas na sua planta, você, nossa, eu quero fazer minha planta sobreviver, aí lá atrás você vai e joga uma outra carta de planta também. Essa planta aqui, vamos supor que essa planta aqui subiu 200 de escudo, ela vai ganhar só disso, ela vai ganhar mais 20 de escudo só por você estar jogando carta de planta, mais esse 5% que você tá jogando a Chain aqui com outro bicho atrás, tá? Isso aqui não é uma Chain, tá? Isso aqui é uma carta de besta, então isso aqui não caracteriza uma Chain, eu só tô clicando aqui, por exemplo, ok? Então é basicamente isso, galera. O vídeo de hoje é uma dica rápida e simples pra vocês, que talvez tenha alguém aí que não saiba, né? Enfim, papai, amo vocês, por favor, like, comentário, lives todos os dias, 9 horas da noite, se você quiser consultorias também, é só mandar mensagem pra mim no Discord. Papai, amo vocês, links pra contato comigo aí embaixo. Fiquem com Deus, até a próxima, e eu fui.